Música Para dar início ao painel Inovação do Controle e os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, convidamos a diretora-geral do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, Raquel Simões, para Mediar os Trabalhos. Bacharel em Ciências Contábeis e em Administração de Empresas pela PUC Minas, Raquel Simões é especialista em Controle Externo pela PUC Minas e em Contabilidade Pública pela Fundação Getúlio Vargas, do Rio de Janeiro. Concluiu também o curso de Inteligência na Escola de Inteligência da ABIN. Também para compor a mesa, convidamos o Excelentíssimo Senhor Presidente do Instituto Rua Barbosa e do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, Conselheiro Sebastião Elvécio. Convidamos a Excelentíssima Senhora Conselheira do Tribunal de Contas do Estado de Tocantins, Dóris de Miranda Coutinho. A Conselheira Dóris de Miranda Coutinho formou-se em Direito pela Faculdade de Direito de Curitiba, concluiu o curso de Extensão Universitária na Universidade Federal do Paraná e pós-graduação em Estudos de Política e Estratégia, promovida pela Fundação Universidade do Tocantins. Para completar a mesa, convidamos a Senhora Diretora de Informação e Inovação do Tribunal de Contas Europeu, Madalena Cordeiro Valdavida. Matemática, Madalena Cordeiro estudou na Universidade Autônoma de Madrid e na Universidade Complutense de Madrid. Sempre na área de Estatística e Tecnologia da Informação, trabalhou na Divisão de Investigação Estatística da U.S. Bureau of the Census, em Washington, e no Spanish National Statistical Institute, sendo diretora do Centro de Investigação Sociológica de Banco de Dados. Sua carreira em Tecnologia da Informação foi desenvolvida em Luxemburgo, onde trabalhou na Cargolux Airlines International, no domínio do Enterprise Performance Management até 2004, quando se juntou à Comissão Europeia, como funcionária pública no domínio dos sistemas de informação para a gestão de recursos humanos. Para conduzir os trabalhos, então, passamos a palavra à Senhora Diretora-Geral do TCMG, Raquel Simões. Muito boa tarde a todos, a todas. Eu queria dizer que, para mim, é uma honra muito grande participar como mediadora dessa mesa de trabalho. A temática deste painel, para mim, uma temática, acho que para todos nós, extremamente importante. A inovação no controle e os objetivos de desenvolvimento sustentável. A temática, além de instigante, ela nos remete a uma importante reflexão. Se, de um lado, nós temos os usuários dos nossos serviços, cada vez mais exigentes, com expectativas cada vez maiores. Do outro, nós temos uma outra realidade, que são os escassos recursos públicos, de toda a ordem, financeiro, de pessoas. Então, nesse cenário, torna-se importante a inovação. Oportunidades, expectativas de criarmos soluções novas para os nossos problemas. E para falar sobre inovação no controle, com o tema Malhas Eletrônicas de Fiscalização, eu vou passar a palavra para o nosso presidente, conselheiro Sebastião Elvécio. Muito obrigado. Boa tarde de novo. Eu vou falar aqui de baixo, porque, nessa altura, alguém que estiver cochilando, eu vou lá e cutuco. Senhor presidente, eu queria lembrar que nós temos 20 minutos para cada panelista. Ótimo, vai ser suficiente. Olha, a primeira notícia que eu vou dar não tem nada a ver com o meu tema, mas, na verdade, é uma notícia em primeira mão. Vocês vão tomar conhecimento agora de um dado que será divulgado nacionalmente, dia 30 de novembro, mas que eu quero apresentar para vocês o índice de efetividade da gestão municipal Brasil. É um trabalho feito pelo Instituto Rui Barbosa, com todos os tribunais de contas do Brasil, em que nós estamos medindo, dentro da ideia do ODS, a efetividade da gestão municipal. Então, a nossa finalidade é aferir o dado das administrações municipais, para, além da conformidade, mensurar a efetividade das políticas públicas. Seguinte, nós vamos apresentar o resultado por faixas. Então, o pior desempenho é a letra C, quando o município tem um baixo nível de adequação, a efetividade está de 49,99 para baixo, e A, quando tem 90% da nota máxima e 5 desempenhos na letra A. Seguinte, esse é o nosso mapa de Minas Gerais, em que, então, a pessoa vai poder selecionar uma das 10 regiões que temos, e escolher qual município que vai querer analisar. Seguinte, Eu vou aqui dar um dado real do município de Betim, porque esse município já teve eleição domingo passado, e já foi resolvido no primeiro turno. Nós não estamos divulgando o resultado, exatamente, não tem nenhuma influência eleitoral. Como esse o prefeito eleito já foi no primeiro turno, não tem nenhuma importância nós divulgarmos. Seguinte, isso vai ficar à disposição de todas as pessoas. Então, será um acesso para toda a academia, para todos os pesquisadores, para o cidadão, para a Câmara de Vereadores, enfim, nós vamos estimular muito o uso dessa ferramenta. O município, ele é avaliado em sete dimensões. Então, aqui, temos o primeiro, que é a educação, depois saúde, depois planejamento, depois meio ambiente, depois cidade protegida, e governança de TI. Então, são sete indicadores, e depois fecha, numa média geral, desses sete. Seguinte, então, esse foi o desempenho desse município. No caso, por exemplo, em educação, ganhou nota A. Fazemos uma comparação do município com a sua região. Seguinte, aí vai ter o questionário completo, para a pessoa poder acessar, podemos avançar um pouco mais. Seguinte, pode cruzar com qualquer município do Brasil. Então, quero ver, por exemplo, Barbacena com Araraquara, Betim com Bagé. é a mesma metodologia, então, é como se fosse um IDH da gestão municipal. Seguinte. Então, a comparação dos índices com vários municípios, podendo fazer essa comparação, e como que esse consolidado ocorreu. Esse ano de 15, que nós estamos apresentando para vocês agora, inédito, é o segundo que fazemos. Começamos em 2014, este é em 2015. Vocês veem que nós não temos nenhum município que se classificou como altamente efetivo. Nós começamos a ter efetivos apenas. Então, o que mostra o trabalho que temos de fazer para melhorar a gestão municipal. 20% em 2014, em 2015, 12,3%. Em fase de adequação e com baixo nível de adequação. Seguinte. Nesse desempenho por etapas, a gente percebe que o planejamento é a maior dificuldade na gestão municipal. E saúde e educação são onde acontecem os melhores desempenhos. Seguinte. Bem, então, dada essa notícia, eu quero dizer para vocês que dia 30 de novembro, nós vamos apresentar em São Paulo o anuário dos municípios do Brasil. Dos 5.570, só não teremos. Do Paraná, do Pernambuco e do Mato Grosso. Bom, o meu assunto com vocês é malhas eletrônicas de fiscalização. Como que o Tribunal de Contas pode hoje fazer o trabalho em tempo real da sua fiscalização? Seguinte. E para isso, e talvez seja a maior mensagem desse nosso encontro, eu volto a Epícato, que nos ensina o seguinte. As aparências são para a mente de quatro tipos. As coisas ou são o que parecem ser, ou não são nem parecem ser. Então, essas duas situações, mais ou menos fácil. Ou é aquilo que parece, ou não é e não parece. Agora, os outros dois são mais complicados. Ou são e não parecem ser, ou não são, mas parecem ser. Posicionar-se correntemente frente a todos esses casos é tarefa do homem em saiba. O que é que nós estamos hoje utilizando a malha eletrônica? Exatamente um subsídio para separarmos de nós a aparência da evidência. O grande salto que nós estamos dando na nossa fiscalização agora não é mais a intuição, mas sim o resultado prático da fiscalização. E, para isso, eu convido vocês a refletir sobre essa figura. Estamos no Encontro Internacional de Sustentabilidade e trago aí esse quadro, essa foto, em que nós identificamos uma arara. é a primeira impressão que nós temos, a aparência de uma arara. Mas, se eu olhar com um pouquinho mais de cuidado o pé, eu já vejo ali um formato um pouco diferente. Se eu subir lá para cima no braço, também onde está o bico, eu já identifico um formato diferente. Na verdade, não é uma arara, é uma mulher maquiada por um grande artista, Johanna Stottner. Isso é o que muitas vezes os nossos judicionados fazem conosco. Maquiam informações, fraudam licitações, dão informes que não correspondem à realidade. Então, essa é a nossa grande preocupação, a utilização de uma ferramenta em que eu afasto a aparência e me concentro na evidência. Seguinte, esse caminho foi apontado por uma pesquisa de controle, de tendência de controle externo, podemos mais adiante, Célia, em que nós tivemos nove tendências para o nosso planejamento estratégico. E uma delas, exatamente o item sete ou oito, podemos baixar um pouquinho mais, Célia? Podemos avançar um pouquinho mais. É quando nós temos a produção e disseminação de informações estratégicas. Ali está um dos últimos itens para nós podermos verificar. Então, caminhamos aqui no tribunal para valorizar as nossas informações estratégicas. Então, toda essa gestão de informações estratégicas é hoje a prioridade do Tribunal de Contas em Minas Gerais. Seguinte, nesta gestão das informações estratégicas, nós procuramos buscar as malhas para serem úteis em dois momentos. um primeiro momento de fiscalização, em que nós vamos ver ali vários itens que fiscalizamos, desde um servidor que acumula empregos ilicitamente, até aposentadoria por invalidez, etc. E, do outro lado, a avaliação de políticas públicas. Então, nós estamos utilizando o nosso ferramental tecnológico para dois caminhos, para fiscalizar e para medir o impacto de políticas públicas. Como o tempo é rapidinho, e quem está na presidência da mesa é a minha diretora, e eu sou muito obediente a ela, eu vou ficar sério aqui para não levar pito. Então, vamos lá adiante. Nós fizemos uma malha de compras públicas de medicamentos, porque todos nós recordamos ali da conversa hoje pela manhã que a compra pública é algo, no nosso olhar aqui, em torno de 9% do PIB. E, das compras públicas, a compra de medicamento é a mais relevante. Por isso que nós a escolhemos para enfrentá-la primeiro. Fizemos um trabalho utilizando, e esse é o grande dado, a nota fiscal eletrônica. Então, nós não trabalhamos com pesquisa, nós trabalhamos com o que realmente aconteceu. Nós temos um convênio com a Secretaria da Fazenda, assim que qualquer pessoa vende para qualquer prefeitura ou para qualquer órgão do Estado, nós capturamos essa nota fiscal e a trazemos para o nosso centro de processamento de dados. Então, nós temos hoje aqui 12 bilhões de notas fiscais eletrônicas, envolvendo 64 bilhões de reais. Eu não tenho, nenhum tribunal hoje tem esse dado, nem TCU, nenhum outro tribunal tem o manuseio da nota fiscal eletrônica já pronta para o cruzamento. Eu queria até fazer uma homenagem a gente, a nossa equipe toda está conosco, eu chamo das minhas detetives ali, a Ana e a Jaqueline, fiquem de pé as duas, por favor, para que possam merecer o aplauso. O trabalho que o nosso grupo fez aqui foi absolutamente pioneiro, partimos do zero. Não tem outro órgão que usa essa ferramenta para interpretação. Hoje, a própria Secretaria da Fazenda, ela já veio buscar o nosso setor de inteligência para consolidar suas ações. E ali temos uma série de itens, não vou cansá-los, mas todos os dados, vocês podem ver ali, por exemplo, quem comprou essa nota fiscal, Raquel Simões, foi a nossa diretora. Ela fez um teste como cidadã para poder verificar a veracidade. Seguinte, podemos avançar um pouquinho mais. Celinha, podemos avançar? Está carregando. Depois, Raquel, você me dá um minuto aí de tolerância, viu? Estou controlando aqui, presidente. Então, ali, na verdade, é o seguinte, quando nós temos a nota fiscal eletrônica, o primeiro objetivo que nós fomos avaliar como auditor era se houvesse sob preço. Ou seja, existe uma tabela em que nós temos o preço de fábrica, o preço máximo de venda ao governo. E nós fomos ver se essas compras feitas em Minas Gerais obedeceram esses parâmetros. E o que nós encontramos? Nós encontramos cerca de um bilhão, um milhão e meio em 13,14, acima do preço da tabela. Então, esse foi o que nós encontramos de preços, entre aspas, superfaturados. alguém que comprou acima do preço que era permitido comprar. E, nesse caso, as duas partes estão comprometidas, porque nem o laboratório pode vender pelo preço acima, acertado com o governo, e nem o judicionado pode comprar pela tabela acima do governo. seguinte, e isso é um dado que nós temos com muito carinho, a data que nós guardamos aqui no tribunal com muito orgulho, dia 26 de agosto de 2014. Foi o primeiro julgamento no Brasil de uma malha eletrônica em que essa prefeitura de Itacanambi tinha comprado R$ 23.700,00, com preço acima do valor de mercado. Então, aplicamos uma multa ao gestor que comprou e pedimos a devolução do dinheiro. Qual que é a grande novidade? Nós nos preparamos aqui para enfrentar muito a resistência desses inspecionados que foram pegos na malha eletrônica. O que aconteceu? Todos, até agora, devolveram o dinheiro. Então, um caso muito efetivo de controle em tempo real. Seguinte, ninguém questionou a nossa metodologia. não são preparados para ter esse enfrentamento jurídico, mas, ao contrário, todos entenderam que realmente isso tinha acontecido. Não tenho esse valor exato, porque nós estamos naquela fase da pessoa poder fazer o depósito. Mas, daqui a pouco, a gente vai poder medir essa efetividade também. Seguinte, aí são outros casos, podemos adiantar. Caminhando aí para frente, se alinem, por favor. Então, já deliberamos, esse ano agora, há poucos dias, a Jaqueline, que é a chefe lá do setor, já me informou, o cruzamento feito de 2015, também já pronto. Então, podemos avançar, Serinha, para a gente terminar essa parte aí. E isso é o que nós utilizamos para separar a aparência da evidência. São os relatórios de inteligência. Aqui, por exemplo, é um caso que eu quero chamar a atenção de vocês. esse município, se puder voltar no item 1 ali, Célio, por favor. Em cima, subi. Aí. Esse município tal aqui, ele gastou R$ 138,00 por habitante na compra de remédio. Naquela região que ele estava, a média era de R$ 12,00. Então, aparentemente, era um prefeito muito zeloso com a compra de medicamento. Ele gastou 12 vezes mais do que a média da sua região. nós vamos analisar, então, como que essas compras ocorreram. O que nós encontramos? Nós verificamos que aquela prefeitura, na verdade, comprou a maioria de um único fornecedor. Já nos chamou um pouco a atenção. Depois, podemos avançar, se ele desceu um pouquinho mais. Seguinte, rapidinho. Aê! Nós verificamos que no portal eletrônico tinha licitação de um processo para aquisição de remédio, porém, não tinha o nome do vencedor do certame. Podemos avançar um pouquinho mais? Seguinte. O que chamou a atenção foi exatamente isso, que a publicação do extrato falava de um pregão presencial no valor lá de R$ 22 mil, enquanto que o registro de outros, R$ 934 mil, não tinha sido encaminhado ao nosso serviço de informação de comunicações, de registro das contas dos municípios, do SICOM. Então, um descompasso entre aquilo que ele realmente praticou e aquilo que ele informou, a maquiagem da Arara. Seguinte, depois nós verificamos uma outra coisa muito grave, que entre essas vendas dessa prefeitura, essa distribuidora, só para a prefeitura, ela tinha vendido R$ 1 milhão e R$ 600 mil, e ela era uma microempresa. Então, só aí já identificamos também uma fraude fiscal, ela não é uma microempresa. Então, já comunicamos à Secretaria da Fazenda para que ela seja também desacreditada como microempresa. E muito interessante também como é que as compras aconteciam. Em 2011, por exemplo, a Losortan, que é um ansiolítico, depois, no ano seguinte, foi um remédio para pressão alta, metil dopa, no outro ano um anti-inflamatório analgésico, acetil salicílico. Ou seja, não havia nenhuma programação, porque hoje nós temos uma metodologia de verificar para uma determinada população qual que é o consumo de um determinado tipo de medicamento, em função da região, qual que é a doença prevalente, etc, etc, etc. Seguinte, vamos partir para a etapa final, e essa linha para a gente ficar dentro do tempo. Senhor presidente, o protocolo me obriga alertá-lo que o senhor tem mais cinco minutos. Maravilha. Bem, então, esse caso é um dado concreto, quer dizer, o que aparentemente era uma boa compra, na verdade, se mostrou cheio de problemas. Esse relatório de inteligência, ele não indica nada, indica apenas o levantamento. Depois, a auditoria vai fazer as confirmações. Seguinte, bom, agora o caminho já para o encerramento. Esse é o nosso objetivo, das malhas eletrônicas, ele vai, ajuda desde a fiscalização até o planejamento. Ele conversa com a casa inteira, todos os setores se beneficiam da sua atuação. Podemos caminhar, se alinha. Isso nos animou a fazer um investimento muito grande, que é o que nós estamos hoje construindo, o nosso prédio para receber a nossa fiscalização integrada como um todo. Nós começamos em dezembro do ano passado, vamos inaugurá-lo, vamos completá-lo em outubro, em dezembro desse ano, e inaugurá-lo em fevereiro do ano que vem. Já ficam todos convidados. E aí nós teremos toda essa situação de laboratório para poder fazer essas investigações com o dashboard, com o painel de monitoramento em tempo real. Quer dizer, fez a compra, saiu fora da normalidade, no painel, já é acusado na hora que a compra é feita. Seguinte, essa é a nossa grande solução, o nosso supercomputador, que permite a rodar essa quantidade de notas fiscais eletrônicas com uma velocidade muito grande. E agora vamos nos dedicar também a analisar a qualidade da pavimentação, porque nós verificamos que uma pequena, vou voltar um pouquinho, seria só uma, uma pequena avaliação, por exemplo, de 0,3 centímetros na quantidade de imprimação numa estrada, se nós tivermos uma diferença em torno de 30 quilômetros, dá uma diferença de mais de 100 mil reais. Então, nós teremos nesse prédio um laboratório para fazer a sonda perfuratriz e analisar se realmente todas aquelas camadas da pavimentação estão acordes com o que foi descrito. Veja só 0,3 ali, por favor, 0,3 do ligante, só para tu poder perceber, só ele dá uma diferença de 120 mil. meio centímetro na espessura da camada, dá uma diferença de 500 mil reais. Então, isso também, nós já teremos essa condição de fazer essa fiscalização a partir do ano que vem. Seguinte, terminando, então, uma última mensagem para ficarmos dentro do tempo, é que nós não temos nenhuma dúvida que o caminho de hoje, com essa quantidade que temos em Minas Gerais para fazer a fiscalização, nós fiscalizamos cerca de 150 bilhões de reais entre o Estado e a Prefeitura, é termos ferramenta de TI muito forte para o que possam dar essa agilidade. E, para isso, conforme já foi dito aqui muitas vezes, nós temos que sair dentro do labirinto, sair dentro da caixinha. Se eu ficar andando no labirinto, eu nunca vou chegar a lugar nenhum e vou ficar cansado de andar no mesmo lugar. Então, em homenagem à nossa querida Madalena, eu trouxe aqui um pensamento do nosso filósofo espanhol, que eu gosto muito, Ortega e Gasset, no seu livro A Rebelião das Massas, em que eu vou ler aqui para terminar com a nossa participação. Surpreendente condição à nossa vida. Viver é sentir-se fatalmente forçado a exercitar a liberdade, a decidir o que vamos ser neste mundo. Nem num só instante se deixa descansar a nossa atividade e decisão. Inclusive, quando desesperados nos abandonamos ao que queira vir, decidimos não decidir. É, pois, falso dizer que na vida decidem as circunstâncias. Pelo contrário, as circunstâncias são o dilema, sempre novo, ante ao qual temos de nos decidir. Mas quem decide é o nosso caráter. Então, que esse pensamento, que essa ideia do Garcet lá, de 1927, possa nos animar no enfrentamento dessa questão que é o centro do nosso Congresso, que são as compras públicas sendo vistas como uma política pública e como um elemento fundamental para a sustentabilidade. Muito obrigado. Presidente, conselheiro Sebastião Alvesio, nós agradecemos muito a sua excelente participação e passo a palavra de pronto para a conselheira Dóris, do Tribunal de Contas do Estado do Tocantins, que vai fazer a sua palestra sobre a efetividade do controle pela sustentabilidade. Conselheira, a senhora tem 20 minutos. Obrigada. Boa tarde a todos. Sintam-se cada um saudado na pessoa do conselheiro Alvesio e das senhoras membros dessa mesa. Eu acredito que o motivo que nos trouxe aqui hoje é o mesmo que vem movendo a comunidade internacional ao longo dos anos para a elaboração de uma agenda universal de desenvolvimento. e se justifica pela pergunta absolutamente simples que eu acredito que todos já se fizeram em alguma medida o Dom Greenberg tocou nesse assunto. Em que mundo nós queremos que os nossos filhos, os nossos netos, bisnetos, nossas gerações futuras vivam? Nós desejamos um cenário de conflito social, de instabilidade econômica, de escassos recursos naturais ou queremos abundância de recursos naturais, um mundo mais igualitário, não abundância, mas o meio ambiente sadio com os recursos naturais preservados. Essas perguntas parecem de respostas óbvias, mas não são. E tanto não são que nós estamos aqui nesses dias, alterando as nossas rotinas para pensar nas respostas que, de fato, nós queremos dar. Porque, sem atitudes concretas no dia de hoje e no presente, é impossível cogitar um futuro que não seja assombroso. E a sensação que eu tenho, infelizmente, ao longo desses quase 20 anos dedicados ao controle externo da administração pública, a maior parte desses anos, na magistratura de contas, é de que nossos administradores e até os legisladores, na maioria das vezes, agem como os violinistas do Titanic, tocando seus instrumentos em pleno naufrágio, como se nada estivesse acontecendo, quando o complexo de crise que estamos atravessando e que envolve aspectos tão relevantes de ordem política, econômica, social, moral e crise, essa que não é recente, vem reclamando medidas absolutamente urgentes, nos gritando por medidas que refutem paliativos e que privilegiem de maneira inédita um planejamento eficiente a médio e a longo prazo, de forma que sejam solucionadas essas questões atávicas, sob pena de instalar-se e, em definitivo, a insustentabilidade irremediável nas várias dimensões do desenvolvimento sustentável. De modo que esse, hoje, é um dos grandes ou, se não, o maior desafio da sociedade, uma vez que só é possível alcançar o almejado desenvolvimento global, sustentável, quando as políticas públicas e o planejamento forem racionais, que é a lógica do controle que trata a gestão com racionalidade e com procedimentalização. Portanto, nada mais plausível do que o engajamento dos órgãos de controle na garantia da efetividade ao direito ao futuro, como assinala e difunde também o querido professor Juarez Freitas. Mesmo porque os órgãos de controle são meio e são fim para vários dos objetivos consolidados nessa agenda vigente. Fim quando ela prevê instituições mais eficazes, mais inclusivas, mais responsáveis e meio para que atue como controladora na consecução dos objetivos das outras instituições e para que as políticas públicas assegurem os direitos fundamentais também, em alguma medida, foi colocado pelo Dom Greenberg. Até porque, falo isso dessa providência securatória, a nossa própria Constituição consagra como objetivo republicano garantir o desenvolvimento nacional, assim como contempla todos os outros 17 ODSs, como bem enfatizou na noite de ontem o professor Juarez. E o desenvolvimento que realmente importa é aquele que dura, aquele que se prolonga, e que consegue ser reproduzido de modo sustentável. No entanto, a dificuldade que ainda existe em se falar em sustentabilidade, a meu ver, depara-se com o primeiro obstáculo já no próprio tema, no termo, termo sustentabilidade, e na vagueza que o senso comum costumou lhe dar, o que o torna extremamente sensível, a meu ver, pois um termo que significa muita coisa, luz popular, pode parecer passar a ideia de que não significa nada ou de que é pouco importante. Outro dia, uma amiga minha, que é procuradora da República na região dos Lagos, aqui no Rio de Janeiro, comentou que, não raras as vezes, que ela recebe em resposta às suas atuações em questões ambientais, mensagens extremamente deselegantes e sarcásticas, do tipo, não há coisa mais importante para você fazer do que cuidar de meio ambiente com tanto desemprego, enfim, coisas desse gênero e que são corriqueiras acontecer, de modo que eu acho esse tipo de coisa ilustra a necessidade e a importância de nós trabalharmos em primeiro lugar com a cultura e o costume da nossa, até mesmo da nossa sociedade titular do controle social, para que algo tão relevante como isso não seja relegado a um vago endosso de uma ideia, mas sim um pressuposto de controle para a administração alcançar o mínimo de eficiência. Partido desde lá do conceito do relatório Brandland, que ligava a ideia de desenvolvimento sustentável com a capacidade de se suprir as necessidades de hoje sem prejudicar o suprimento delas nas gerações futuras, o que nada mais é, é um conceito da década de 1980, de 87, o que nada mais é que a exteriorização do dever do presente e pensar o direito do futuro ou numa dicção constitucional brasileira, a construção de uma sociedade solidária e a promoção do bem de todos, também garantida como fundamentos, garantidas ambas como fundamentos da República na nossa Constituição cidadã, que completou ontem 28 anos. Necessidades essas de hoje e de amanhã relacionadas à satisfação dos direitos fundamentais e do bem-estar social envolvido nas três dimensões clássicas da sustentabilidade, seja ambiental, social ou econômica, no bojo das quais também encontram-se aspectos jurídicos, financeiros e fiscais e sobre os quais eu gostaria de me, até mais especificamente, o que não significa em momento algum desprestígio, isolamento das demais, até porque já foram muito bem tratadas, comentadas aqui, e porque seria impossível dissociá-las. Eu não vê-las como todas interligadas, porque tenho certeza que não pairam dúvidas de que uma obra abandonada, inacabada por falta de planejamento, danifica o meio ambiente, destrói expectativas sociais e, ao mesmo tempo, gera prejuízos financeiros e, ainda, para completar, evidencia uma afronta ao ordenamento jurídico, tudo junto e misturado. Além do mais, a penúria das finanças públicas, hoje, refletida nesses constantes e crescentes déficits, me faz, às vezes, pensar se nós já não estamos trilhando o caminho direto da insustentabilidade, de modo que os sinais que temos recebido nesse caminho já nos impõem uma imediata e atrasada até a correção, revisão na rota, a fim de que retomemos o equilíbrio das contas públicas, porque, sem esse equilíbrio, não há como se concretizar as políticas públicas que garantam também a concretização dos objetivos de desenvolvimento. Portanto, falar, gerar sustentabilidade fiscal é uma providência absolutamente inadiável, e aí o papel do controle externo a cargo dos tribunais de contas é absolutamente fundamental. E, para se começar a falar nesse assunto, não se tem outro ponto de partida que não seja o orçamento público, que, em tese, deveria ser o diagnóstico fiel das finanças públicas, mas que, na prática, não é. O orçamento público no Brasil, nós todos sabemos, nas três esferas, e, hoje, todo cidadão sabe disso, do menos estudado até o doutorado, que já tem um doutorado, sabe, sobretudo, depois dos últimos acontecimentos. E, nisso, o TCU teve papel fundamental na análise e na repercussão das contas presidenciais de 2014, no ano passado. Então, foi fundamental para mostrar à sociedade que são, infelizmente, o contexto do orçamento brasileiro de uma peça fictícia, longe de ter um final feliz, quando nele a sociedade deveria exprimir suas prioridades e o tipo de legado que gostaria de deixar para as gerações futuras, que tanto pode ser a liberdade para viver o próprio projeto, ligado à ideia de sustentabilidade, como a sobrecarga de um superendividamento ou a insustentabilidade. mas, se nós nos focarmos no fato de que a dívida pública brasileira em 2015 já ultrapassou 66% do PIB, que a projeção é que, indo nessa toada, nos próximos 10 anos, ela atinge a integralidade, temos que, o caminho da segunda hipótese delegada é o que nós estamos percorrendo em acentuado declive, então, da insustentabilidade fiscal. E a construção de uma sociedade solidária, preservação do bem social, como determina o mandamento republicano, obviamente, não comporta esse resultado. Mas eu me pergunto se só isso, só o enxugamento significativo das despesas seria suficiente para acabar com esse panorama inquietante. Penso que não, claro. E que, tão importante quanto isso, é a valorização do controle. O aumento da efetividade do controle das contas públicas com mais transparência, pois chegar ao patamar ideal de transparência por hora ainda é uma utopia, como colocou nosso colega Marcos hoje pela manhã. E temos que também trabalhar de forma vocacionada a inclusão da participação popular no controle social, nessa extenuante tarefa de transformar os gastos inconsequentes em gastos planejados, em planejamento responsável, tutelando o dever, o direito ao dever da boa administração e a governança fiscal. Nesse aspecto, inobstante, os tribunais de contas têm posição de destaque com competências constitucionais relevantes, importantes na fiscalização das políticas públicas, e estando crescendo nas últimas, sobretudo na última década, ainda não temos feito tudo, a meu ver, uma atuação satisfatória, ao menos não efetivas, que mostra resultados concretos com relação, estou me referindo especificamente a isso, à sustentabilidade no âmbito fiscal e nas diretrizes que induzam a durabilidade das políticas públicas comprometidas com essa solidariedade intergeracional. De modo que, usando a expressão, emprestando de Daniela Vago a expressão, nós deveríamos pensar em um tribunal para além das contas, e temos que botar isso em prática, com controle externo que realmente monitore a tendência imediatista dos nossos governantes e a resistência que eles têm ao desenvolvimento de políticas sustentáveis a longo prazo, uma vez que longo prazo sempre subentende um prazo superior a quatro anos. De forma que, em vista disso, não basta repensar o modelo de gestão pública. Há que se planejar... ... ... ... ... ... ... ... ... a própria reformulação do projeto, do próprio modelo de controle, exercido pelas contas, pelas cortes de contas, de modo que recebam efetividade. E assumam, então, a condição de indutores do princípio da sustentabilidade. E aqui, eu gostaria de aproveitar uma plateia como essa, formadora de opinião, e dizer também da minha preocupação com a efetividade também das decisões condenatórias dos tribunais de contas que precisam receber uma atenção especial, porque está nos faltando o delivery institucional. Eu costumo usar essa... do produto da nossa atuação, que é o ressarcimento do erário, e por questões que extrapolam as competências dos tribunais de contas, e a nossa própria anseio por isso, porque isso nos traz grande frustração. mas sim faça a necessidade de superação dos precedentes de interpretação constitucional do Supremo Tribunal Federal, tanto no que diz respeito ao legitimado ativo para fazer essa cobrança, que é a advocacia pública, que não tem feito o seu papel, e a natureza extrajudicial que dá, que, ao meu ver, é um grande, está na contramão da melhor doutrina. Mas é um assunto longo que demandaria uma conferência só para falarmos nisso. Assim como na recente decisão de tornar, de conceder apenas às câmaras municipais a possibilidade de julgar prefeitos ordenadores de despesa também, penso, esteja na contramão da melhor da melhor interpretação e mesmo do avanço que espera de nós a sociedade. Mas eu penso que devamos, voltando lá aos trilhos, que devamos ter incutido no nosso meio, meio Tribunal de Contas, o ideal de uma fiscalização muito além do controle formal, porque o formalismo exagerado é, sim, de fato, uma deformidade. Então, temos que ir além das, já foi colocado pelos expositores que me antecederam, também pelo conselheiro Sebastião, de modo que nós temos que ter contornos na nossa atuação de um verdadeiro ativismo de contas. Para isso, temos já os instrumentos, tanto das auditorias que já estão em uso, em uso, claro que diante da discrepância de atuação dos nossos tribunais por falta de uniformidade, ainda tem tribunais com muita história para contar, como Bahia, Minas, já nesse caminho das auditorias operacionais e de desempenho, outros menos, outros nenhuma, mas estamos caminhando, estamos progredindo, assim como imagino devamos agir com bastante rapidez, já estamos passados de hora de cobrar a efetiva realização e a qualidade das audiências públicas e do acesso universal nos processos orçamentários, quer determinando sua realização para dar cumprimento ao que determina o artigo 45 da Lei de Responsabilidade Fiscal, quer punindo o gestor que deixe de promovê-las, que, dentro dessa lógica de fiscalização que pensamos nessa forma globalizada e unificada, isso é absolutamente necessário, inclusive, para desenvolvimento das políticas de desenvolvimento sustentável. Eu concluo, então, essa reflexão para cumprir meu tempo, que, na raiz do problema, está também a sua solução, ou seja, no irrealismo orçamentário, e na ausência de planejamento sustentável surgem os problemas e na sua reversão estão as soluções. Portanto, é para esse rumo que deve-se voltar em primeiro lugar o controle externo levado a efeito pelos tribunais de contas para a promoção da sustentabilidade fiscal, para o planejamento real das políticas públicas com olhos no futuro e sob os olhos do povo, de forma minimamente transparente e prestigiosa à participação popular. Só dessa forma entendo que deixaremos para trás e tornaremos possível resguardar as gerações futuras, fugindo daquela sequência desalentadora do mineiro Carlos Drummond de Andrade, a dívida interna, a dívida externa, a dívida eterna. E é isso que eu tenho a falar. Obrigada. Muito obrigada, conselheira Dóris, pela primorosa palestra. E eu passo a palavra agora para a doutora Madalena, do Tribunal de Contas Europeu, que vai falar sobre o tema o auditor do terceiro milênio. Muito obrigado. Quero começar agradecendo de todo coração em meu nome e no nome do Tribunal de Contas Europeu a convidada do presidente Sebastião Elbesio a participar nesta conferência. Quero que quede claro para mim é um honro haver sido invitada e estar aqui hoje entre todos vocês. Tengo delante de mim um reto importante e é falar á última hora do dia depois de moitas conferências que todas elas han sido superinteresantes e, ademais, ter que facerlo en español en un auditorio que é de habla principalmente portuguesa e que eu não falo portugues. Pero, bueno, tentarei facerlo o melhor que poda. Começo, falamos hace um ratito de transparencia. e, comecei a apresentação com unha cita que diz que os ordenadores são insobornáveis. Por iso, Estonia tem um dos governos mais transparentes do mundo, porque a digitalização vai vir ligada a unha palavra e a un aspecto muito importante que é o aspecto de transparencia. Non pensaba ler a cita pero, como falamos um pouco de transparencia esta tarde, pensei que venía muito bem. O origen da apresentação de hoje é unha palavra e unha palavra que é cambio. Eu creo que temos vivido um cambio enorme nas últimas décadas e que o origen ou unha gran parte dese origen é tecnológica e dentro desses cambios tecnológicos unha parte todavía quizá con un porcentaje maior é de tecnologías da información. Eu creo que as tecnologías da formación son o origen da maioria dos cambios que estamos experimentando e unha consecuencia de ese cambio é que foi quizá demasiado rápido. E como o cambio foi quizá demasiado rápido estamos falando de sostenibilidade porque parece que non nos hemos adaptado a ese cambio con a rapidez suficiente. Así que é iso é o que une mi presentación con o tema do seminario. Primeiro miremos o nosso entorno, o entorno do siglo XXI. todas as palavras que temos aquí non as utilizávamos nos anos 90 e nos anos 90 son hace moi poquito. Todo é inteligente, o telefone é un smartphone, o smart tv, o smart todo é inteligente, o big data, skype, whatsapp, a verdade, a verdade é wikipedia, todo o buscamos en wikipedia, aunque lo que diga wikipedia nadie é valorado que sea certo, pero é o que se ha convertido en a verdade o mundo en que vivimos. Hai unha enorme cantidad de datos que están describiendo este novo mundo e o auditor está auditando ese mundo que é digital e necesita ser capaz de procesar todos esos datos para identificar riesgos e irregularidades. Quería en el origen de hai, un momentito había sonido antes lo hemos probado lo habíamos probado prometo e estaba o cable do sonido posto e se ha quitado bueno, non pasa nada mirad o vídeo concentraos en o vídeo e o resto o imagináis vemos un auditor que está concretamente en España que está auditando ovejas e entón hai un momento en que esas ovejas tínen un chip en la en un chip el rebaño se divide en varios lotes e comienza o recuento seguimos seguimos amanece en España y comienza y comienza una de tantas visitas de auditoría del Tribunal de Cuentas Luisa Gómez y Pedro Medeiros auditores del Tribunal han viajado a Ciudad Real para comprobar si la ayuda pagada a un agricultor es correcta verificarán si cumple los requisitos y si su rebaño de 6.000 ovejas está debidamente registrado el rebaño se divide en varios lotes y comienza el recuento Bueno yo creo que la reflexión que todo el mundo se ha hecho es podemos contar ovejas de otra manera si ahora mismo vamos al canal Youtube del Tribunal de Cuentas Europeo el vídeo que presenta lo que hace el Tribunal contiene estas imágenes yo creo que tenemos que empezar a cambiarlas porque para contar ovejas tenemos otros instrumentos tenemos sensores que es el que llevan los animales y tenemos drones ¡ay! los drones un drone cuenta perfectamente el número de seres vivos que existen en un recinto cerrado meses después de grabar y ver ese vídeo llevé a María Luisa que es quien está en la foto a una empresa que tenía drones para que viera que había otra forma de hacer el trabajo que ella como auditora estaba haciendo eso es lo que hacen las tecnologías ¿por qué yo creo que la auditoría se puede hacer de distinta forma y hay que adaptarla? por dos principios uno de ellos es que la auditoría se basa en las evidencias y por otro lado que se hacen en base a la presencia el auditor tiene que estar presente bueno pues esos dos elementos en gran parte de los casos son digitales o sea la evidencia es digital si miramos por ejemplo la secuencia de imágenes es la secuencia del dinero al principio había trueque se cambiaba una abeja por una vaca después tuvimos moneda después fue el papel moneda después fueron las tarjetas de crédito y al final el dinero es completamente digital bueno pues esa secuencia que ocurre con el dinero ocurre con muchas cosas de la vida real y esa evidencia que busca el auditor es algo que es digital y que está en una máquina eso hace que esa evidencia sea digital es que hay las organizaciones y las administraciones públicas tienen cantidad de programas cantidad de fuentes de información cantidad de datos porque lo que es digital al final acaba siendo un dato y por otro lado la presencia es digital los auditores están conectados para analizar los datos para ver cosas para hablar con alguien que está en la otra parte del mundo no necesitamos desplazarnos no necesitamos estar allí podemos traer los datos al punto donde nosotros encontramos podemos hablar con quien sea y observar cualquier documento sin necesidad de hacerlo presencialmente esos dos elementos son claves para lo que puede ser una transformación de la auditoría innovar para sobrevivir en los tiempos de cambio la única forma que tiene un negocio de prosperar incluso de sobrevivir es innovar decíamos que estábamos en un tiempo de cambio si la auditoría como cantidad de otros negocios si no se adapta acabará muriendo entonces hay distintas formas de innovar podemos hacer una mejora de los procesos existentes o podemos hacer algo diferente una mejora de los procesos existentes es por ejemplo había la demostración que había del programa Focus que eso es una mejora de un proceso existente lo que hace ese sistema de información es digitalizar un proceso que ya se hacía manualmente el hecho de digitalizarlo tiene muchos beneficios pero lo que estamos haciendo básicamente es lo mismo otra posibilidad es hacer algo que no hemos hecho antes y no solo hacerlo de otra manera este es un mapa de lo que serían los procesos básicos de la auditoría por ejemplo del tribunal y alrededor están todos los sistemas de información eso es un poquito el equivalente al Focus pero podemos hacer cosas de otra manera ahora mismo y para ¿por qué digo que podemos hacer cosas de otra manera? porque tenemos instrumentos y vamos a concentrarnos en cuatro instrumentos el primero los nuevos métodos de captura de la información ahora mismo podemos irnos consultar una base de datos en remoto podemos traer los datos transferirlos y tenerlos en nuestra organización podemos traerlos de formato electrónico en el laptop en cualquier device segundo instrumento el análisis de datos que se usa poco y se tendría que usar cada vez más un tercer instrumento del cual se habla mucho es el big data y un cuarto instrumento es el e-discovery vamos a ver cada uno de esos instrumentos que nos puede dar bueno la captura de la información no hace falta entrar en detalles todo el mundo se imagina que ahora mismo la información que está en la otra parte del mundo da igual por medios electrónicos podemos acceder a ella o podemos traernosla a nuestra organización el análisis de datos primero el análisis de datos nos permite visualizar visualizar cantidades enormes de datos y poder saber que todos estos se comportan iguales y estos de aquí que casualidad son los que tienen un comportamiento diferente eso haciendo un análisis visual haciendo cualquier gráfico ya podemos tener una gran cantidad de información dentro de esa visualización algo muy importante es los sistemas de información geográfico poner la información en la superficie en los planos el siguiente otro elemento de análisis de datos es el data mining cojo mi volumen de datos y digo a ver que ocurre a ver si hay una relación o no y por fin ya es sistemas mucho más analíticos y mucho más sofisticados para gente más experta para económetras o modelos de regresión segundo elemento el big data ¿qué es el big data? el big data no es tener muchos datos tener muchos datos es tener muchos datos a lo que llamamos big data es a tener básicamente una cantidad ingente de datos porque vienen producidos por una máquina mientras el dato está producido por un hombre o por un ser humano por muchos que sean siempre será limitado siempre serán pocos pero ¿qué ocurre cuando tenemos un sensor ahí en la habitación que cada segundo está registrando la temperatura y si registra 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 y registra la temperatura al final de un mes tendremos muchísimos datos mucho más que lo que puede generar un hombre en el momento en que tenemos sensores o máquinas que generan la información empezamos a tener muchísimos datos y empezamos a hablar del big data esos datos del big data sí que los vamos a hacer y a cruzar con otra serie de informaciones cuando facebook o whatsapp o cualquiera de las redes sociales decimos que forma parte del big data no es porque tiene texto que estamos escribiendo es porque va a saber en cada momento si estamos conectados si no estamos conectados posiblemente donde estamos a que hora hemos enviado la información y sabe muchísimo más de nosotros que solamente el puro contenido de la información eso es el big data y el big data está unido a otra palabra muy de moda que se llama el internet de las cosas que el internet de las cosas es no sé si alguien tiene una pulsera de esas que mide cuántos pasos y qué temperatura y cuántas horas hemos dormido que luego uno lo conecta se lleva a la nube y sabe todo de nosotros bueno pues eso es un proceso típico de internet de las cosas los objetos recogen muchísima información porque tienen sensores y los envían a la nube a la nube del internet que bueno pues ahí está toda la información de todos nosotros técnicas de discovery a ver hasta el momento el auditor se basa en leer documentos y analizar documentos para poder emitir sus juicios pero la cantidad que podemos auditar es la cantidad que podemos leer ¿qué ocurre si en vez de leer una persona decimos que sea la máquina la que lee la máquina también sabe leer y le preguntamos a la máquina qué es lo que ha leído eso es lo que hace la policía por ejemplo y en algunos países como Estados Unidos todo ese tipo de técnicas ya las admiten en los juicios para procesos legales la policía coge el ordenador de quienes sean o los ordenadores y no se pone a leer todos los documentos para saber lo que ha ocurrido procesa con tecnologías de la información procesa y hace que otro sea quien lee que sea el ordenador el que lee simplemente al ordenador le hace preguntas bueno pues estas son cuatro herramientas cuatro herramientas pero que en sí mismas pues no dicen nada son simplemente herramientas que están ahí para que puedan ser útiles a la auditoría hay que ver en qué esas herramientas van a poder transformar la auditoría vamos a ver una frase más la mejor forma de predecir el futuro es inventarlo aquí estamos en ese punto en que todo el mundo dice pero Madalena ¿quién está haciendo eso ya? bueno pues no lo está haciendo a lo mejor nadie veo que vosotros estáis haciendo mucho ya a lo mejor no lo está haciendo nadie pero habrá que inventar ese futuro en el que esas cosas se hagan entonces a ver tengo que decir que a mí me gusta mucho esto de la innovación la creatividad las metodologías para innovar y para crear y una que es una de mis favoritas se llama el método las cuatro P's cuando uno quiere innovar y tener ideas y no se le ocurre nada pues hace un dibujo y pone cuatro P's entonces una P hace referencia al producto otra P hace referencia al proceso otra es el posicionamiento y otra es el paradigma podemos innovar porque hacemos un cambio completo de paradigma por ejemplo en auditoría sería decir en vez de hacer un expose hago un exante y ahí innovo en posicionamiento quiere decir que lo que le vale a uno lo hago yo y a lo mejor a mí también me viene bien el proceso es un cambio o una mejora en el proceso y el producto es básicamente crear algo nuevo pues ¿cómo podemos utilizar esas herramientas para basándonos en esa metodología de innovación intentar a ver cómo lo aplicamos en auditoría? ¿un producto nuevo que se puede hacer? un producto nuevo puede ser la auditoría continua ¿qué es la auditoría continua? en el auditor va recibiendo regularmente los datos bien todos los días o todas las semanas o todos los meses esos datos se procesan porque sabemos transferir datos y acceder a datos de forma remota se procesan regularmente y ¿qué consigo como beneficio? bueno y se procesan y se establecen reglas de depuración y reglas que nos van a decir ¿dónde pensamos que algo puede ir mal? ¿cuál es el beneficio? el beneficio es que podemos identificar los problemas muy pronto en el proceso a veces las auditorías llegan demasiado tarde es un proceso expós pero de que sea expós a que llegue con un año de retraso pues siempre lo podremos acercar es ya uno de los beneficios por ejemplo si se hace ese tipo de auditoría continua otro producto puede ser que este afectaría al cambiar el proceso es en el análisis de riesgo si tenemos muchos datos podemos hacer muchas veces en auditoría lo que se hace es una muestra se cogen unos cuantos datos y esos registros son los que se analizan los que se visitan los que para que cojamos mucha información analicemos todo y veamos donde hay riesgos y entonces ese análisis de riesgo del principio de lo que situamos al principio del proceso y solo auditamos lo que pensamos que tiene un riesgo más elevado otra que viene del posicionamiento decíamos que ahora mismo en la justicia se admite hacer el e-discovery tengo grandes cantidades de documentos no pido este o este deme usted todo y se analizan esos documentos por la por la la máquina y se ve cuál es la respuesta bueno pues hagamos lo mismo en auditoría para auditar si tenemos un gran proyecto yo que es el canal de Panamá alguien tiene que auditar los documentos del proyecto del canal de Panamá eso tiene que ser miles y miles y millones de páginas no nos las vamos a leer pero vamos a preguntarle en qué momento el proyecto fue mal económicamente porque sabemos que fue mal económicamente cuándo empezó en qué actas de reuniones se discutió este o este tema y no hace falta que lo leamos porque la máquina lo puede leer por nosotros luego hay un cambio de paradigma y es que la informática o las tecnologías de la información pasan de ser herramienta que nos sirve para auditar a ser el objeto a auditar porque las tecnologías de la información producen muchísimo datos que pueden ser financieros o no financieros y hay que estar seguros de que la calidad de datos es la adecuada de que el sistema de información funciona bien un sistema de información que no ha sido auditado en sí mismo como sistema pues nos sirve de poco porque no podemos nunca tener confianza en la información que ha generado con lo cual pasa el auditor pasa a tener que auditar la informática nos temos cinco minutos muy bien entonces lo siguiente es no se puede hablar de auditar de auditoría sin hablar del conocimiento no entonces siempre hay una guerra entre bueno siempre el auditor uno de los principios del auditor es la independencia el auditor siempre tira para su lado diciendo yo soy independiente yo tengo el conocimiento y lo que yo hago no lo puedo delegar lo decido yo básicamente y no lo lo delego a otros ¿qué ocurre? si empezamos a tener sistemas que todo ese conocimiento que tiene el auditor pasa a tenerlo la máquina y la máquina es capaz de reutilizar ese conocimiento y de saber mucho de forma que podemos hacer algo que se llama la auditoría inteligente bueno pues ahí hay un cambio de paradigma porque lo que se suponía que era una tarea del auditor basada en el conocimiento va a pasar a ser algo que va a poder hacer una máquina y no lo podrá hacer todo pero podrá hacer una gran parte los auditores del siglo XXI si vamos a tener que enfrentarnos a toda esta problemática todas estas herramientas y a todo este conocimiento que hay que tener ¿cómo? ¿qué le pasa al auditor? porque el auditor seguirá siendo un ser humano ¿no? entonces tiene que tener hay nuevas áreas de conocimiento una es la informática otra es la estadística y otra es en general la modelización a añadir al conocimiento que ya el auditor tenía que tener como es toda la parte de la legislación los conocimientos financieros etcétera entonces el nuevo auditor tiene que sentirse confortable en todos esos dominios ¿no? o si no la única solución es que también ese auditor tenga que poder trabajar con un equipo de expertos volvemos al tema de la independencia ya no puede decir yo soy independiente yo tengo mi método no yo tengo que trabajar en equipo realmente con gente y con de distintas disciplinas a los que en los que tengo que confiar porque si no no voy a poder salir adelante ¿no? y a nivel de la organización o de las organizaciones de los tribunales de cuentas hay que poner énfasis en la calidad de datos en la seguridad en la prevención del fraude en implementar herramientas que puedan ayudar y si es necesario habrá que cambiar la metodología de auditoría porque no está claro que todo esto se pueda hacer dentro del mismo marco metodológico existente hoy en día y ya para terminar una cita que en vez de Ortega y Gasset me he ido más a la literatura infantil y entonces todo el mundo conoce el libro de Winnie Pooh y si no conocemos Winnie Pooh de los dibujos animados y dice y he aquí al oso Eduardo bajando las escaleras con la cabeza plom 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 de la mano de Christopher Robin es la única manera que él conoce de bajar las escaleras aunque a veces piensa que debe de haber otra forma mejor que seguramente la descubriría si pudiera dejar de darse golpes en la cabeza y pararse a pensar muchas gracias muchas gracias doctora Madalena por la primorosa presentación y cerrando los trabajos de esta tarde yo quería cerrar diciendo lo siguiente a palestra de la doctora Doris de nuestro consejero presidente y de nuestra convidada doctora Madalena cuando trae la experiencia del tribunal europeo con algunas dudas cuando dice podemos contar las ovelas de otra manera consejero Doris cuando dice necesitamos ser efectivo a tener más efectividad en la actuación de los órgados de control nuestro presidente al presentar una solución una solución inovadora al final él trae la imagen de un labirinto diciendo necesitamos saber como salir de aquí en verdad la temática de la inovación está muy clara en las tres presentaciones y la necesidad de buscarmos de crearmos espacio en nuestras instituciones para la inovación creando laboratórios de inovación incubadoras de ideas abrir las portas para la criatividad es para nosotros un gran desafío y creo que sea el camino tenemos que encontrar soluciones nuevas para nuestros antiguos y complejos problemas muchas gracias a todos y buena noche yo voy a pasar la palabra para nuestro cerimonial para hacer el cerimiento bueno pessoal antes de encerrar a gente tem um presente para para vocês que participaram que ficaram aqui até o final vocês podem averiguar debaixo da cadeira quem encontrava o livro o ovo da serpente ah lá já encontrou é aquilo aquele é o ovo da serpente da doutora Dóris de Miranda Coutinho vem cá doutora quer entregar para ela e a doutora Dóris está fazendo o lançamento agora logo aqui no encerramento aqui no salão nosso salão aqui à frente ela vai fazer o lançamento do livro o ovo da serpente que é da conselheira do tribunal de contas do estado tucantista doutora Dóris de Miranda Coutinho amanhã nós teremos outro lançamento professor doutor joares vai fazer o lançamento do livro sustentabilidade direito ao futuro não é isso professor nós então agradecemos a presença de todos vocês e temos ainda as homenagens para entregar para os participantes deste painel doutora Raquel vai entregar para os nossos palestrantes são as homenagens oferecidas pelo Instituto Rui Barbosa de Rui Barbosa O presidente Sebastião Alves vai fazer a entrega para a Raquel Simões, a diretora-geral. Ok, então, amanhã, credenciamento às oito da manhã, para a gente começar os trabalhos às nove. Até amanhã, tenha um bom resto de dia, uma boa noite a todos.